Olha lá, mais uma vez, tá? Tava parado até agora, mas agora é hora de você mexer o bumu de verdade, né? E é o de clap! Chegou a hora! Vai, vai! Frentina de novo! Pra ela! Já tá envolvida na batida louca Joga aí, menina, com o dedo na boca Vem com a bunda, vai com a bunda Vem com a bunda, vai com a bunda Chama a amiga, produz ela as inimiga Pra disputa, vem com a bunda Vem, vem com a bunda Vai, vem com a bunda Eita demais! Bunda zariba, bunda zabarro Vem nessa batida que ninguém fica parado Bunda zariba, bunda zabarro Vem nessa batida que ninguém fica parado Vem, 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 vem Vem com a bunda, neném Vem, 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 vem Já tá envolvida na batida louca Joga aí, menina, com o dedo na boca Vem com a bunda, vem com a bunda Vem com a bunda, vem com a bunda Chama a amiga, produz ela as inimiga Pra disputa, vem com a bunda Vem, vem com a bunda Vai, vem com a bunda Vai, vai Bunda zariba, bunda zabarro Vem nessa batida que ninguém fica parado Bunda zariba, bunda zabarro Vem nessa batida que ninguém fica parado Vem, 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 vem Vem com a bunda, neném Vem, 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 vem Vem com os cretino, neném Ah, não paro o bicho não, mano Ô, chão, bagulho tava da hora Ariba, abarro Ariba, abarro Ariba, abarro Ariba, abarro Vem, 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 vem Vem com a bunda, neném Vem, 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 vem Ariba Ariba, abarro Vem nessa batida que ninguém fica parado Bunda zariba, bunda zabarro Vem nessa batida que ninguém fica parado